Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Nathalia Salinas, bem-vindos ao meu canal. Bom gente, hoje eu vou organizar algumas miçangas aqui que eu comprei ontem. E algumas que eu já tinha que organizar mesmo, porque eu estou fazendo colarzinhos para vender a minha arte na praia. Então já estou me preparando, a gente vai entrar no inverno agora, né? Mas eu já estou me preparando para o verão aí, para a próxima temporada. Já quero deixar assim, ó, cheio de colar, pulseiras. Vou vender na feirinha de Caiobá. Claro que eu vou filmar tudo para vocês, eu vou mostrar tudo. Eu estava testando um penteado, eu não tenho vontade de fazer uns penteados, aí eu testei, ó. Coloquei aqui um. Fiz uma trancinha com... Nossa, caiu. É para ficar legal, assim, sabe? Tentei fazer uma coisa meio pirata, talvez. Não sei, cadê? Ah, eu fiz umas tranças, assim, ó. Fui fazendo, sei lá, me dá vontade de fazer um penteado. Agora eu irei organizar isso, né? Provo que eu estava no tédio mesmo. E eu preciso fazer isso, preciso organizar esse tampão de coisa aqui. E hoje eu e você vamos organizar juntos. E eu espero que dê tempo aí de fazer alguns colarzinhos. No final do vídeo eu mostro os que eu já fiz. Enfim, é isso. Bora organizar. Bom, galera. Aqui estão as minhas coisas. E isto daqui está extremamente bagunçado. Tipo, né? Está tão bagunçado que chega... Tipo, atrapalha para fazer os colares, sabe? Aqui eu ia começar um, mas enfim, está muito bagunçado. E eu preciso arrumar primeiro para poder continuar, né? Fazendo. Vai ficar melhor, organizado. E, enfim, vou... Tenho mais uns aqui que minha mãe comprou ontem. Bom, gente, como eu não tenho... Eita, misericórdia. Porque como eu não tenho mais um... Organizador desse, o que eu vou fazer? Eu tenho esses tubetes. Eu vou guardando aqui alguns, tipo assim, sabe? Então, provavelmente eu vou colocar algumas letrinhas aqui. Tipo, essas, assim. Eu vou separar primeiro as letras que eu vou usar, das palavras, assim. Que vai ficar até mais prático para na hora que eu for produzir as peças. Então, eu venho aqui e já tenho... Eu não tenho que ficar procurando de par. Preciso procurar M de matinhos. Não, já vai estar aqui tudo. E eu só venho, pego M. Por enquanto, eu estou usando... Pensando em colocar no colar escrito Summer. Matinhos e Caio Bás. São, assim, as palavras que eu estou pensando em usar. Então, eu vou separar essas letras. E as outras, tipo assim, W, K, F. Essas letras que eu não vou usar. Eu vou guardar em lugarzinhos, assim. Para poder colocar... Por exemplo, esses aqui, eu esqueci o nome. Não sei o nome de nada, né? Que não dá para perceber. Para colocar esse negocinho. Essa conchinha ali. Minha cabeça está meio fritando hoje. Aqui também está bem bagunçado. Então, tem algumas coisas. Por exemplo, essas aqui. Eu não vou fazer um colar com isso, gente. Essas aqui é do macramê. Que a minha mãe faz. Algumas coisas eu deixo, assim, no pacotinho. Que fica melhor também, sabe? Deixa embalado, assim. Fica mais compacto, né? Fica até melhor. Mas tem coisas que eu também não tenho pacotinho para tudo isso. Então, a minha solução vai ser deixar aqui apenas o que eu vou usar. Já que o espaço é pequeno. Aqui embaixo, gente, eu estou deixando os colares já feitos. Então, depois do final eu vou mostrar para vocês. Do vídeo. No finalzinho eu mostro. Mas agora eu preciso organizar isso logo. Quando a gente vai nessas feirinhas, né? A gente geralmente sempre vê tudo pronto lá, né? Então, é muito interessante acompanhar o processo. Ver, né? Por exemplo, aqui eu vou começar a organizar. Tem alguns colares que eu já fiz no final do vídeo. Eu mostro para vocês. Mas, assim, é tudo um processo, né? Não só nos colares, como a maioria das coisas da vida, né? Praticamente tudo é assim. E é bacana a gente acompanhar. Quando a gente vai lá numa barraquinha de algum produto, artesão. A gente não tem muito, assim, uma ideia, né? De como que acontece. Como que... Qual foi o processo? Para aquilo chegar ali. Para ter essa troca, né? Do objeto. Pelo tintinho, que é o que a gente gosta. Enfim, e bora lá. Enfim, e bora lá. Water's getting deep now Water's getting deep now Follow me around Can you let me down? Please don't let me down Yeah, 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 yeah Baby, let me down Can you let me down? Please don't let me down Ai, cara, cada coisa Desisti, gente, acho que eu vou virar tudo isso aqui Talvez eu me arrependa de virar tudo isso Mas aí desisti, tirar na mão Não tá fluindo muito bem, não O caos, nossa Mas do caos vem a organização Confia no processo Ele é lento, mas ele acontece Confia no processo, mulher Ai, Jesus Hashtag não sei o que fazer Tô mais perdida Que não sei o que Eu tô começando a me questionar Por que que eu fiz isso? Mas, né, simbora, né Já foi Dá uma limpadinha aqui, né Dá uma batidinha Eu acho mais fácil Tirar aquilo que eu não vou precisar Do que ficar procurando o que eu vou precisar Então eu vou fazer dessa forma Nossa, se você levar essa frase Pro lado pessoal Ela é, nossa Filosofia Vou utilizar pra mim mesmo Tchau, tchau Gente, terminei aqui essa parte Então aqui eu organizei Da seguinte forma As letras que eu vou precisar usar E cada tipo de letra Tô aqui, assim Arredondinha, coloridinha Ficar aqui Aí arredonda Sem cor aqui Aqui coração Redondinho preto E com cor Branco com coração Aí as letras que eu não vou usar Que não estão Nas palavras que eu quero utilizar Eu deixei aqui Então, assim Se eu quiser escrever Alguma inicial De algum nome Ou algum nome mesmo Outra palavra Daí eu venho aqui e busco Mas assim São letras que eu vou usar pouco Que é K W Q F E aqui Como ficou pouquinho Só do branco Eu resolvi misturar mesmo Porque não vai ser tão difícil De separar Se eu precisar Já que, né A coloração é bem diferente Enfim Essa parte eu terminei Agora eu vou pra Essa daqui Que Eu não sei muito Em que ordem Eu vou separar Isso daqui Então Pensando bem Como isso daqui Já está me deixando Meio confuso Antes mesmo de começar Eu acho melhor Liberar um espaço Aqui E já adiantar Colocar isso aqui dentro Então é isso que eu vou fazer Agora Agora Vou fazer isso Agora 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 Eu vou fazer isso Tchau, tchau. A gente fez uma pausa aqui pra um lanche E o céu hoje tá tão lindo Pra ir na praia Tá limpinho E tá um sol tão bonito O sol tá tão forte Nossa, hoje tá um dia muito bonito pra ir na praia Vou te contar Nós Nós O que temos Tcharam Temos uma pessoa que não consegue ir na praia Caminhando Gente, aqui ficou assim Aqui eu deixei esses Meio perdidos, né Porque são poucos, então não tem problema Aí aqui coisinhas Meio sangue que tão no pacotinho Aqui eu gosto de usar Vocês aqui eu uso pra fazer as pulseiras Esse praxinho também Eu gosto de deixar a palavra Né, escrita assim Eu deixo as letrinhas aqui em cima Assim Na hora de fazer Me ajuda bastante Nossa, eu comprei na Riachuelo Tipo Há muitos anos atrás Nossa Eu acho que o que é? 2016 18 Talvez Não sei Eu sei que era um kit Mas infelizmente só me restou esses dois pratinhos Eles são tão fofos Aí como eu disse Esses outros ficaram aqui no tubetes De mesmo Nossa, aqui tem dois Ah, esse daqui é desse pacotinho Mas depois eu guardo Então, gente Infelizmente Não coube Essas outras miçangas ali Que são as novas, né Então o que eu tô pensando em fazer? Ou eu vou comprar Um organizador novo Que eu acho que provavelmente Vai ser o que vai acontecer Mas Por enquanto A minha segunda opção E a que eu vou estar optando Por fazer agora Vai ser deixar no saquinho mesmo E assim Quando eu for usar Quando eu for abrir Daí eu fecho Assim Deixo enroladinho Que nem essas daqui Bom, gente Então Eu pretendo fazer Pelo menos um colarzinho Hoje Eu ter organizado aqui Já foi um grande Globo Sei lá E já foi uma ótima evolução Então eu tô pensando em fazer Um colarzinho agora Que eu queria fazer De manhã Mas aí eu decidi fazer Essa organização E tal Enfim Vou mostrar pra vocês Fazendo colarzinho E como eu já disse De colar, né Eu falei que no final do vídeo Eu iria mostrar Outros colares que eu fiz Então Antes de começar a fazer O que eu Preciso fazer agora Vou mostrar pra vocês aqui Eu tô deixando Nessa caixa Aqui, calma Eu vou mostrar melhor Tô deixando Eles nessa caixa Aqui tem alguns Que eu fiz Mas também tem outros Que foram comprados Da Shein Tá, galera Ah, antes de mostrar Mais detalhado Eu queria mostrar Eita Eita, eita, eita Esse tererê Que a minha mãe fez Ele ficou muito bonitinho Então a gente também Tá tendo essa ideia A minha mãe teve essa ideia De fazer o tererê Assim Pra Vender também Então Arrumei aqui E Eu vou mostrar agora As peças Que eu fiz Esse daqui foi Minha mãe que fez Mas não são colares Aí o que eu fiz Antes de tudo Eu vou mostrar um negócio Pra vocês Eu não tô deixando Fazendo acabamento Colocando fecho aqui no final Tô deixando assim mesmo E eu acho que vou deixar Juntar um tanto E eu preciso comprar também Um tipo de fecho Diferente Desse daqui Então eu vou Esperar Como eu ainda não Não tenho outro tipo de fecho Eu tô deixando ele assim Com um nozinho no final Vou fazendo Então esse daqui Foi o que eu fiz Fiz esse É Este daqui Ele foi comprado Ó Esse daqui Ele é comprado Ele também é comprado Esse daqui E esse também é comprado Foi eu que fiz Então esse daqui eu fiz Esse também Esse daqui também Eu tô pensando em fazer mais Nesse modelo Que eu gostei bastante Foi assim O meu favorito Agora A minha ideia Pra fazer o outro Vai ser usando Essas quadrinhas brancas Daí eu vou escrever Com letrinhas coloridinhas No meio Summer Eu acho que vai ficar legal Enfim A gente vai vendo junto aí Vou organizar aqui É Gente É assim Este é o processo De vender a sua arte na praia Essas duas miçangas Então eu vou fazer um leve SM agora Pra vocês Summer E eu vou usar então Essas pedrinhas Assim Vou fazer no colarzinho E vou colocar o summer No meio Aí eu vou esperar Que fique Bonitinho Do jeitinho que eu quero Deixa eu arrumar Vocês aqui Deixa eu abaixar aqui Um pouco mais Aí Acho que rolou agora Aí eu pego aqui o fio Ele já tá na medida Que eu quero Eu venho aqui Com esse grampo Daí eu coloco Ele aqui Assim Pra Quando eu for Colocar as miçangas Não ficar tipo Pra lá e pra cá Aí gente Não tem segredo É só ir colocando A miçanga aqui dentro Aí eu tipo Faço uma divisão Assim Do meio E quando eu Acho que tipo Aqui assim Vai ficar summer Aí eu coloco Pedrinha Tá mais ou menos aqui Paro Vejo se tá certinho É meio como eu quero E vou Vendo E assim Tchau 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 Gente Gente então esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Como eu disse Na temporada Espero poder Trazendo aqui pro canal Um vídeo do lado Da pelinha mostrando melhor Pra vocês Oi gente Mas enfim Eu vou Ficar por aqui Não esquece De aparecer o vídeo Gente eu tô comendo Dá tchau Tchau Tchau